E aí pessoal suave, eu tô falando aqui baixinho porque eu tô do lado da casa do Wesley e hoje eu vou fazer uma trollagem com ele Mas antes de tudo não se esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho Agora eu vou fazer uma trollagem com o Wesley, eu vou pintar a casa dele de rosa e eu quero ver muito a reação dele Então eu vou ligar aqui pra ele, pra ver se ele atende e vou perguntar se ele vai ficar em casa, se ele vai sair pra algum canto E se ele falar que vai ficar em casa, aí eu peço pra ele vir na minha casa, alguma coisa do tipo, vai 3, 2, 1 e... Alô? Oi Wesley, tudo bem? Comigo tá tudo bem, contigo? Ai que bom, também tá tudo bem pra mim também, Wesley Ô Wesley, tu vai sair pra algum canto, você tá em casa, como é que você tá aí da vida? Ah, eu tô bem da minha vida e eu não sei, eu tava pensando agora em sair pra ela fazer um lanchinho Ah, entendi, você vai fazer um lanchinho, é isso? Você vai no McDonald's? É, você quer ir comigo, Nathan? Ah cara, que começou a chover, então eu tô meio gripada, é melhor eu não ir, cara Ó, aqui, chega, eu tô espiando aqui É, eu tô vendo que você tá bem gripado mesmo, né? Mas então, então bom lanche aí pra você, tá? Tchau Tá, tchau E galera, é isso aí, é isso aí Vocês acabaram de escutar que ele vai sair pra lanchar em algum canto, algum McDonald's da vida Então, assim que ele sair da casa, a gente começa a trollagem Tá, tá, galera, vamos lá, vamos lá, acho que ele já saiu de casa Vamos lá Ai, corre, 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 corre Cadê ele? Cadê ele? Ai, ai, que dia lindo Vamos fazer um lanchinho Vou dançando na rua Pronto, galera, pronto, galera, ele já foi embora, aquele louco hino da cabeça já foi embora Então, agora, vai começar a trollagem, vamos pintar essa casa dele Ai, eu acho que eu esqueci da carteira Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, volta, 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 volta Cadê ele? Ah, não, ela tá aqui nesse bolsa Ai, meu Deus, que susto, eu quase enfartei do coração, meu Deus Aquele Wesley é meio louquinho da cabeça mesmo Caraca, ainda bem que ele já foi embora, vai É isso aí, vamos começar esse outro lado Então, galera, voltei aqui O louquinho do Wesley já foi lá no McDonald's dele Eu tô aqui com esse machadinho mágico A gente vai selecionar o bloco mais distante à esquerda E também vamos selecionar o bloco mais distante à direita Pronto, foi? Foi, 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 já foi, já foi Pronto, agora é só a gente trocar o bloco verde pelo bloco rosa Vamos lá 2515 por 2516, vamos lá Barra barra replace 251, 2.5 por 251, 2.6 Caraca, olha só como já ficou a casa do Wesley Meu Deus, eu não sei se ele vai gostar muito dessa casa não Vamos ver Talvez ele goste também, vamos ver Ninguém sabe, né Agora vamos trocar esses vidros verdes por vidros rosa Bom, mas até que ficou bonito Eu até que usaria a casa assim por alguns dias Se ele fizesse a trilagem comigo, eu usaria a casa desse jeito por alguns dias Não todos, mas por alguns dias eu até que usaria Até ele ter que pintar tudo de novo e etc Tá, agora temos que trocar o vidro verde pelo vidro rosa Vai ser 162.5 por 162.6 Barra barra replace 760, 2.5 por 162.6 3, 2, 1 Uou, caramba Tá aparecendo a casa da Itibin Júlia já Caraca Tá, agora eu preciso trocar só esse daqui É o vidro concreto Vidro Deixa eu colocar aqui Boa É 952.5 Barra barra replace Replace 952.5 por 952.6 Pronto Já foi E agora só falta trocar esses blocos pretos por blocos brancos Vamos lá Barra barra replace 251 15 por 251 0 Barra barra replace 251 2 pontos 15 por 251 Hummm Gostei Gostei Caramba Ficou muito rosa Tá, agora eu só vou trocar essa portazinha aqui Por uma porta mais cor de rosa Tipo essa aqui Vou trocar essa porta Eu peguei o lado errado Esse é o lado certo Pronto Vou trocar Vou trocar também Aqui no quarto dele Eu vou trocar os móveis Não vou trocar da casa toda Porque iria dar muito, muito trabalho Mas eu vou trocar pelo menos o do quarto dele Que vai ficar bem engraçado Porque aí tipo Ah, tá de boa Ele só pintou a parede Só Aí quando ele chegar no quarto dele Ele vai ver tudo rosa Então vamos botar aqui um sofá rosa Meu Deus Ó, sofá rosa Vamos colocar aqui também Um relógio do molde rosa Deixa eu ver se eu acho aqui Cadê, cadê, cadê Cadê você? Seu relógio Aqui Nossa, meu Deus Isso aqui vai ficar muito engraçado Relógio rosa Vou trocar a cadeira dele Por uma cadeira rosa Cadê, cadeira rosa Cadê você? Ah, aqui Meu Deus Eu tô muito fazendo uma casa pra Itibim Meu Deus Vou colocar aqui também Uma impressora rosa Um roteador rosa Meu Deus Será que o Wesley vai gostar? Eu não sei se vai gostar Não sei Calma E vou colocar também um computador rosa Caraca Vai ficar muito top Rosa aqui E rosa aqui Aí a gente pega abajur Onde é que ficam esses abajures? Abajus Abajus Conjurei errado Aqui Abajus Aqui Aqui Aí aqui no meio ele tem um computador Deixa eu pegar um computador também Rosa Aqui Opa Assim Pronto Computador rosa Agora Agora É só a gente trocar essa cama dele Pra uma cama rosa Cadê? Bed Deixa eu ver qual fica bem legal Qual eu coloco galera? Qual eu escolho? Esse aqui Caraca Meu Deus Pronto Pronto E agora é só trocar Essas montão de lã verde Por lã rosa Usando o comando Obviamente Porque senão ia dar muito trabalho Então vamos lá Troca essas lãs aqui Por lã rosa Vamos lá Deixa eu pegar aqui Lã Carpete Vou pegar essa lã aqui E essa lã aqui Vamos lá É vou trocar De 171 2.5 Por 161 2.6 Barra Barra Replace 161 2.5 Por 161 2.6 Ó E 161 2.13 Por 171 2.2 13 2.2 Ah Meu Deus Caraca Olha só Como tá O quarto do Wesley Tá Deixa eu ver Se eu poderia decorar Mais alguma coisa De rosa Ó Aqui tem essa cama Eu posso trocar Por uma cama rosa Esse sofá também Eu posso trocar Por um sofá rosa Cadê Rock rosa Meu Deus do céu Wesley vai passar 20 dias Pra poder trocar tudo de novo Essas cortinas É Cur Cur Curt Aqui Achei Vou trocar por cortina rosa Meu Deus do céu Wesley Quebra isso aqui Caraca Meu Deus Ele não vai gostar nada disso Aí vou trocar Isso aqui também Opa Opa Pronto Aí aqui também Eu vou trocar o sofá Pra rosa Vamos lá Pega um sofazinho Vou trocar esse sofá Pra rosa Vou trocar a cama De novo Novamente Pra rosa Vamos lá Qual foi que eu peguei mesmo Então gente Foi assim que ficou A casa rosa Do Wesley Vou mostrar pra vocês Quarto por quarto Como ficou Ó Eu até que curti Ficou bem bonito Ficou mais bonito E eu acho que eu vou fazer Um desafio pra ele Pra ele poder usar Essa casa assim Rosa Por uma semana Eu desafio ele Então Aqui ficou o cantinho Dos jogos dele Tudo Tudo rosa Com roxo Com rosa Tudo derivado de rosa Aí aqui Tudo também Rosa 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 Ali também O sofazinho Rosa Mas eu deixei O tapete verde Que eu não quis Também ser tão chato Assim com ele Porque vai dar muito trabalho Eu troquei aqui A mesa toda Pra rosa Ali Eu não troquei Aquilo ali Que também Senão ia dar muito Muito trabalho Mas eu troquei Aqui esse quarto Pra rosa Eu troquei tudo Pra rosa Gente Meu Deus Troquei essa cortina Pra rosa Lá do outro lado Também Eu troquei A outra cortina De rosa Também Pintei de rosa Olha só E também Troquei o quarto Tudo pra rosa Eu tô louquinho Louquinho Pra ver a reação dele E por último Mas não menos importante Aqui está O quarto Rosa Do Wesley Olha só Ficou muito Muito legal mesmo Meu Deus Agora eu vou me preparar Pra ver se o Wesley Chega Vamos ver se ele vai chegar Ou não Não sei Vamos ver Ai Ai Ué Feou Feou Galera Ele chegou Galera Nossa Olha que bacana Essa casa Parece muito Caminha Só que tá rosa Tá Eu acho que a minha casa Deve ficar um pouco Mais pra lá Ah Tá bom Deve ser um pouco Mais pra lá Caraca Essa casa é muito Parecida Com a minha Nem tinha visto Ela aqui Caraca Até a aula Já da época Ali Caraca Ficou muito Parecido Deixa eu ir pra lá Acho que a minha casa Deve ser um pouco Mais pra lá Vamos ver Ai eu acho que Acabei me perdendo De novo Fui naquele McDonald's De novo Alô Alô Wesley Alô Anata Wesley Tu poderia me explicar Por que que eu vim Aqui na frente Da tua casa E tá tudo rosa Ah Anata Tu também se enganou Cara Tem uma casa aí Que tá parecendo De caminho Que ela é rosa Hã Não é a minha não Como assim cara Não 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 Vem cá Vem aqui na porta Vem me atender Aqui na porta Vem Wesley Nem é minha Olha só É toda a cor Toda diferente Por que que sua casa Tá toda rosa Me explica É minha casa Claro que é sua casa Mano Peraí Endereço Alda aberto Da Silva Cardoso Pinto Da Silva Olha só A decoração Tá igual Só que muda É aqui mesmo É aqui mesmo Wesley Vem Vamos entrar Vamos entrar Vai Natan Vamos entrar Por que que a minha casa Ficou rosa Olha Olha A bateria tá verde Ainda Da tua cor Peraí O sofá Rosa Com verde Wesley Você pintou Sua casa E nem sabia Mas quem é que fez isso Natan A gente precisa chamar A polícia Né Wesley Olha só Tá igual a tua casa Só muda Que rosa Chamar a polícia Cara A gente tem que fazer Uma festa Isso aqui ficou muito show Cara Na moral Vamos chamar alguém Vamos chamar alguém Tem que chamar Vamos ligar pro pastor Natan Vamos ligar pro pastor Ficou muito legal Natan Eu ia gastar muito dinheiro Pra fazer tudo isso aqui Natan E alguém fez pra mim Nossa Que presente muito legal Caraca Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Ah peraí Deixa eu ir pra cá Deixa eu ir pra cá Caraca Wesley Olha teu quarto Tá tudo rosa Olha que legal Tá tudo rosa Ele não caiu na trolagem É É Então Wesley Eu preciso ir embora Natan Eu preciso ir embora Trolagem Ai Eu preciso ir embora Tá tchau Tchau Ô Natan Foi Foi ti Eu gostei bastante Tá Ai gente Isso é meio louquinho Da cabeça Eu sabia que ele ia gostar Eu sabia que ele ia gostar Mas é isso aí galera Não se esquece de se inscrever no canal Dá uma nota dessa trollagem E comenta Quais são as próximas trollagens Que eu poderia trazer aqui no canal Quem sabe Se eu não posso meio que explodir essa casa Aí se eu explodir essa casa Eu não sei se ele vai gostar muito Eu acho que ele não vai gostar muito não Mas é isso aí Se inscreve Ativa o sininho Um beijinho para as meninas Um abraço para os meninos Ou um beijinho para os meninos Um abraço para as meninas É isso Valeu Falou E tchau Ai você vai entender Eu vou ficar caminhando Só toque Só toque